Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 10 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Uma energia flutuante o levará pela manhã, querido peixes, enquanto a lua flutua facilmente em seu signo. Infelizmente, a energia aumentará quando o sol e a lua se encontrarem esta tarde, lembrando que você não pode se esconder de seus problemas. Felizmente, Urano intervirá para revolucionar sua maneira de pensar, proporcionando a você a oportunidade de desembaraçar quaisquer nós em que sua mente possa ter se amarrado recentemente. Você ficará cheio de ideias criativas quando Vênus e Júpiter se alinharem esta noite, embora não se organizar com suas visões possa fazer com que elas desapareçam para sempre no éter. Uma nova onda de confiança marca tudo o que você faz hoje. Barreiras que pareciam inamovíveis alguns dias atrás serão derrubadas diante de sua determinação. Suas habilidades de comunicação passarão por uma mudança radical e você será facilmente capaz de convencer outras pessoas e trazê-las para o seu ponto de vista. O dia é perfeito para enfrentar qualquer projeto difícil que você estava adiando. Pisse anos, seu trabalho é promissor. Investir seu tempo de lazer na aquisição de conhecimento e no aprimoramento de suas habilidades pode ser benéfico para o seu sucesso profissional. É provável que as mudanças em casa sejam positivas, trazendo serenidade e alegria à sua existência. Sua saúde pode permanecer excelente. Uma perspectiva positiva pode ajudá-lo a superar seus problemas de saúde mental. Por outro lado, sua situação financeira pode exigir atenção. Reduzir gastos e gastar com prudência pode ser a ação financeira mais importante a ser tomada. Seu relacionamento romântico pode ser uma confusão. Você não deve confiar apenas em seu parceiro para obter apoio emocional. Eles podem achar isso irritante e possessivo. É provável que alguns de vocês viajem para o exterior nas férias com a família, o que pode fortalecer seus laços. Questões de propriedade podem ser desprovidas de complicações legais. É provável que os alunos tenham um desempenho inadequado. A lua em seu signo traz energia para a sua vida, querido peixes, e um desejo de começar de novo, iniciar um novo projeto ou desfrutar de uma experiência única. Os trânsitos de hoje encorajam uma nova visão de suas amizades ou objetivos. Você pode querer se relacionar e se conectar com outras pessoas em níveis mais profundos do que o normal, e as conversas refletem isso. Tenha em mente que você transmite sua mensagem de forma poderosa hoje. Também é possível que uma conexão ou projeto revigore você. Podem surgir notícias que o deixem com a sensação de estar em vantagem. Você está em uma boa posição para desenvolver suas ideias e pode ter muito sucesso em projetar, escrever e ensinar hoje. Este vai ser um dia bastante tranquilo pelo que parece, peixes, então mesmo que seja o meio da semana e você provavelmente esteja pronto para começar a trabalhar, não se esforce ainda porque os planetas certamente estão... O sol recentemente se estabeleceu em gêmeos e em sua quarta casa fundamental de lar e família, e enquanto ele estiver aqui, você sentirá menos vontade de fazer chover e mais vontade de apertar o botão soneca. Isso não é nada ruim. Este ciclo vai voltar a sua atenção para as tarefas necessárias em casa e as relações com os familiares que requerem algum tempo, mas definitivamente não se trata de fazer chover. O aspecto sonhador deste trânsito é amplificado hoje pelo fato de que la luna, atualmente viajando por peixes e sua primeira casa do subconsciente, alcançará os céus e formará um trígono de apoio ao eu-sol. Sob tal alinhamento, não se esforce e aposto que o mundo levará a um lugar muito mais interessante do que se você tentasse dirigir o show sozinho. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Quem é você, peixes? Como a lua crescente está ocorrendo em seu signo, você é encorajado a aceitar e abraçar quem você é como profissional. Você pode usar a lunação para acabar com qualquer insegurança. Isso pode ajudá-lo a se sentir mais confiante no profissional que você se tornou. Mas você ainda pode precisar trabalhar para se sentir seguro com o que valoriza em sua vida profissional e como profissional, já que o sol em gêmeos fará um cestil com quíron em ares. Use o cestil para ganhar sua confiança. As energias lunares estão encorajando você a desacelerar hoje e reservar um tempo para planejar seus próximos passos sob esta energia lunar, peixes. Há uma necessidade poderosa de fazer as coisas, mas a moderação é fundamental neste momento. Meditar pode proporcionar maior clareza e uma sensação de alívio. Também pode permitir que você veja as coisas de uma perspectiva nova e diferente. Onde houver estresse financeiro, o primeiro passo é equilibrar-se internamente. Respire e relaxe. Tudo vai funcionar como deveria, então fique equilibrado, focado e positivo, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 10 de junho são 31, 13, 25, 52, 46, 34. Amor diário Nos últimos meses, você fez malabarismos com um milhão de fatores cósmicos diferentes, peixes. Você está experimentando rapidamente o que os próximos 20 anos estarão ativando para você. Isso ocorre porque a potência de Plutão, o planeta do renascimento e da transformação, se bilou como uma alma penada de dentro de sua 12ª casa solar de privacidade, segredos e inconsciente durante esse período. Você provavelmente passará muito tempo lidando com a liberação do karma, especialmente em relação a culpa, medos e ansiedades, talvez até de vidas passadas. Você também enfrentará bagagem em torno de relacionamentos pessoais e românticos. Você está pronto para essa evolução. Plutão permanecerá aqui por um último dia e não retornará até 20 de janeiro de 2024. Hoje é o dia perfeito para você comunicar aqueles sentimentos que geralmente não se sente à vontade para compartilhar com seu parceiro. A lua está em peixes e na sua casa 1. A verdadeira conexão não é possível se você não estiver disposto a compartilhar seus segredos, mais obscuros, com seu parceiro. Geralmente pensamos que, se expressássemos certas coisas, assustaríamos nossos parceiros, mas a realidade é que, se esse for um relacionamento que vale a pena manter, na verdade apenas o aproximará. Como você pode desenvolver um acordo com seu parceiro em que promete ser transparente e ser honesto um com o outro, mantendo um espaço seguro um para o outro. No trabalho. Seus esforços serão recompensados generosamente se você tentar trabalhar ao máximo de sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar uma pesada responsabilidade. No entanto, o dia promete regar você com ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe dar ricas recompensas. A lua está em peixes hoje e na sua casa 1. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde. Você construiu meticulosamente seu regime alimentar. Não deixe que uma diversão momentânea destrua todo o seu bom trabalho. Um amigo ou colega de trabalho pode incentivá-lo a exagerar, mas tenha em mente o que você vai sentir amanhã de manhã. Várias tentações serão apresentadas a você hoje. Se você ceder, será um desperdício de energia valiosa. Durante esse trânsito, peixes deve se concentrar e nutrir seu bem-estar emocional e encontrar paz interior. Passe algum tempo praticando práticas de autocuidado, como meditação ou registro no diário, para promover a calma e a clareza interior. Você também pode se beneficiar da incorporação de alimentos calmantes, como chá de camomila ou sopas quentes, em sua dieta para apoiar seu bem-estar físico e emocional. Envolva-se em atividades criativas, como tocar música ou pintar, para expressar seu eu mais íntimo e cultivar uma sensação de paz interior. Família e amigos. Você pode desejar um parceiro que esteja longe de você, física ou emocionalmente. A distância física é difícil de cobrir, mas a distância emocional pode ser superada com facilidade. Apenas deixe seu ego de lado e dê o primeiro passo. Você pode se surpreender ao descobrir que seu parceiro retribui seus sentimentos. Vai e esmague a parede invisível. Este vai ser um dia bastante tranquilo pelo que parece, peixes, pelo menos deve ser tranquilo para você, de qualquer maneira. O sol primordial recentemente se agachou em gêmeos e em sua quarta casa fundamental de casa e família por quatro semanas, o que dificilmente é o trânsito mais sexy do zodíaco. Isso não quer dizer que você não possa obter nenhum durante esse período, apenas que não é exatamente onde os planetas colocarão seu foco, as coisas são mais sobre autocuidado do que prazer agora. Este tema é amplificado sob as estrelas de hoje, graças a um feixe forte, mais de apoio, da intuitiva lua em peixes e sua sonolenta primeira casa do subconsciente, então hoje vai parecer mais um sonho acordado do que uma fantasia sexual total. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.